Você acha que o mercado hoje para restaurantes, para chefes de cozinha, está bem fechado mesmo? É bem mais difícil? Tem muita gente se formando e muita gente ruim se formando? Primeiro que mulher não tem muita chance. Também existe isso? A cozinha dos restaurantes, a maioria são homens. E quando você chega, para você entrar, difícil. E quando você chega lá, você é tratado igual homem. E tem um pouquinho de discriminação, entendeu? Nossa, gente, isso para mim é inédito, é novidade. Mas é verdade. Eu achava que a cozinha dos restaurantes era praticamente dominada por mulheres. Não, não. Então vamos mandar um recadinho aqui. Então, senhores donos de restaurantes, abram mais espaço para as mulheres. Pelo amor de Deus, a gente também arrasa. Porque as mulheres são mais delicadas, mais, sabe, tem aquele detalhe. Porque eu gosto não só do fazer a comida, porque eu faço com amor. Mas eu gosto do detalhe, da decoração, sabe? Entendi. Do prato, tem que ser decorado. Onde eu vou servir, tem que ter aquele... Será que porque para a cozinha, podemos dizer industrial, não é isso? Industrial, o trabalho é mais pesado. E eles acham que a mulher não é capaz de fazer aquilo. Gente, somos capazes de tudo, pelo amor de Deus. Sim, sim. Não sei. Pode ser que sim. Mas assim, é dominada por homens. Você não tem muito espaço. Quando você chega, você fica meio acuada. Entendi. Sabe? Mas eu trabalhei em restaurante, fui super bem tratada, fui super bem recebida. Porque eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa do povo. Falo com todo mundo. Então assim, eu não tive esse problema. Mas acontece. Você é meio que discriminada num restaurante porque é dominada por homens. Desenqu добав этом. Esso. A sobreprimação A sobreprimação A sobreprimação A sobreprimação A sobreprimação A sobreprimação É tipo de brilha Obrigado.